Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. O Unilavras é um lugar certo. Seu sucesso passa por aqui. Acredite em você. Olá, pra você que está conectado aqui no canal do Lavras TV. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecendo sempre a sua audiência, que é motivo de prestígio para todos nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Por telefone, bombeiro salva bebê da morte. Acidente entre ônibus e caminhonete é registrado no bairro Água Limpa. Emprego, mercado de trabalho de Lavras está aquecido e com muitas vagas sendo ofertadas. Júnior Murad traz todas as informações mais importantes do esporte. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho, e o Jornal da Cidade já está no ar. Preste atenção nessa notícia. O plantão da equipe do Corpo de Bombeiros de São João del Rey corria normalmente, quando pouco antes do meio-dia, um militar atendeu uma ligação de emergência através do 193. Do outro lado da linha, um pai, desesperado, pedia ajuda para o seu bebê de apenas 24 dias de vida. Quem vai contar essa história impressionante é o Cabo Giovanni. Vamos acompanhar. Um militar do Corpo de Bombeiros de São João del Rey realizou por telefone o salvamento de um bebê que estava engasgando. De acordo com o pai da criança, ele havia sido amamentado poucos minutos antes, quando apresentou sinais de que não estava respirando, chegando a ficar até arrocheado. De imediato, o militar em questão, o Cabo Santiago, iniciou as orientações sobre os procedimentos para a desobstrução dessa criança e após cerca de 8 minutos, 8 minutos e meio, obteve sucesso, conseguiu ouvir o choro do bebê, um indicativo de que havia respiração. E esse tipo de situação é muito comum no nosso dia a dia no Corpo de Bombeiros. O pai, a mãe ou algum responsável nos liga informando que o bebê não consegue respirar alguns minutos após ter sido amamentado. De imediato, nossos militares passam a fazer as orientações sobre as manobras de desobstrução, que é o que a gente vai ver na prática agora. Em casos de obstrução por líquido, o primeiro passo é o pai ou a mãe do bebê fazer uma leve sucção com a boca sobre a boca e o nariz da criança. Depois disso, você deve virar o bebê de bruxos sobre o seu antebraço, amparando sempre a cabeça com a sua mão. Daí você deverá efetuar 5 pancadas leves com a mão sobre as costas do bebê na região entre as escápulas. Depois disso, vire o bebê de barriga para cima e faça 5 compressões com o dedo médio e indicador do peito numa linha imaginária entre os manobras. Repita estes passos até a desobstrução do bebê ou até a chegada de socorro adequada. Parabéns ao Cabo Santiago pela eficiência em conseguir orientar por telefone a família como proceder para salvar este bebê. E os nossos agradecimentos ao Cabo Giovanni pela excelente iniciativa de gravar este vídeo instrutivo que ensina os nossos telespectadores como proceder em situações como essa que nós trouxemos aqui no Jornal da Cidade. Um acidente foi registrado no bairro Água Limpa, em Lavras. Na noite desta segunda-feira, um ônibus da empresa Autotrans e uma caminhonete de pequeno porte colidiram no cruzamento das ruas Vicente Marques e Vicente Carvalho. Moradores locais disseram que este cruzamento não tem sinalização e que, inclusive, essa demanda já foi solicitada ao setor de trânsito. Informações extraoficiais dão conta de que o ônibus teria arrastado a caminhonete por alguns metros. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Chegou o momento das oportunidades de emprego. Está precisando? Então fique atento para as vagas que estão sendo oferecidas para diferentes setores do mercado de trabalho em Lavras. Padeiro, atendente de balcão, ajudante de mecânico diesel, auxiliar de cozinha, azulejista, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas, empregada doméstica, lubrificador de máquina, montador de móveis, motorista de caminhão, operador de rolo compactador, operador de trator de esteira e servente de obras. O Sine Y fica na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, nº 79, no Centro de Lavras. E para mais informações, acesse mg.gov.br ou ligue no 3826-6661. Hora do Esporte, aqui no Jornal da Cidade. Quem está chegando mais uma vez com as informações importantes desta terça-feira é o Júnior Murad. Estou chegando por aqui, Fred, abraço para você e para quem nos acompanha, trazendo aí as notícias do esporte. Falando do Campeonato Brasileiro, né? Ontem o Atlético, num empate decepcionante, ficou devendo, jogando na Serrinha contra o Goiás, no encerramento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo de poucas oportunidades e, mais uma vez, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari teve uma queda de produção, uma falta de criatividade, que acabou culminando com este empate sem gols, que trava o Atlético na tabela de classificação. O Galo continua sem vencer, sob o comando de Felipão. Aliás, já são seis jogos e, realmente, há muito trabalho pela frente. O Atlético, que entra em campo agora no próximo sábado, tem uma sequência difícil e pega o Grêmio, jogando lá no sul do país, às nove da noite, no próximo dia 22 de julho. Olha, o América entra em campo nesta terça-feira, tentando reverter a vantagem imposta pelo Colo Colo no jogo de ida. O Coelho perdeu por 2x1 no Chile e isso é jogo válido pelo playoff da Copa Sul-Americana. E enfrenta, logo mais, na Arena Independência, a equipe chilena, precisando de uma vitória por dois gols de diferença. O América tem muitos desfalques para esta partida e tem tratado a Sul-Americana como um campeonato qualquer. Não tem feito a menor questão de prosseguir na competição, pelo menos até a queda na Copa do Brasil. Vamos ver se, a partir de agora, já que foi eliminado para o Corinthians no último sábado, na milionária competição brasileira, se, a partir de agora, a equipe americana também trata com um pouco mais de carinho a competição sul-americana, que dá mais de 3 milhões de premiação para quem passar as oitavas de final na noite de hoje. Estou falando disso porque o América está muito mal no Campeonato Brasileiro, está na última colocação e precisa buscar a sua recuperação urgentemente no Campeonato Brasileiro. Só para a gente fechar também, falando do Cruzeiro, que ficou no empate no último domingo, tem a semana de trabalho pela frente, tentando ainda buscar suas contratações na janela do futebol, na janela internacional, que vai até o início do mês de agosto. E o Cruzeiro tem o Goiás, o adversário do Atlético. De ontem, nesse 0x0 na Serrinha, vai a Belo Horizonte no fim de semana para enfrentar o Cruzeiro. E uma última informação, definidos os mandos de campo aí nas semifinais da Copa do Brasil. Aliás, as datas também. Dia 25, tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. 25 agora de julho, na semana que vem. Dia 26, o Grêmio recebe o Flamengo lá na sua arena. E os jogos decisivos ficaram para 16 de agosto, uma quarta-feira. O Flamengo recebendo o Grêmio no Maracanã e o São Paulo decidindo a vaga com o Corinthians no Murumbi. Viu, Fred? Muito obrigado, Júnior Mourad. Um abraço para você. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. A quarta-feira terá sol, com muitas nuvens durante o dia, e períodos de céu nublado. À noite, haverá a formação de muitas nuvens. A temperatura mínima será de 13 graus. E a máxima, 21, caindo, hein? Ventos de 16 km por hora e a umidade relativa do ar, agradável, 51%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região, aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação na internet. Comprista o Instagram sending Facebook.com no YouTube.com Acesse também o nosso canal da Cidade 1. Quando mais notícia é verdadeira os nossos teus avonsâmiais,